Um vagalume, um palhaço e a lua cheia. Um encontro inusitado que vai resultar numa grande aventura. Hoje o credencial veio ao teatro, assistir o espetáculo Tantã e Tentém numa noite de lua cheia e mostrar pra você um pouco mais do universo dessa montagem. Este é o palhaço Tantã. Tantã. O vagalume Tentém. Tentém, sou eu. E a lua cheia. Olá! Eu vi um montão de gente, gente presa numa tela de televisão. Então a história é entre os três. Um vagalume triste, um vagalume que está triste porque as luzes ofuscaram ele da cidade. O palhaço que perdeu o circo. E a lua cheia que está tentando reerguer o astral, dizendo que ela é poética, mas só que ela é metida. Pra não ficar falando a noite inteira, quem tem um São Jorge e um dragão, tatuados no peito. Você é metida? É uma lua cheia, ela é toda cheia. Ela é que inspira os poetas, ilumina, enlouquece os enamorados. Mas ela ajuda o palhaço e o vagalume. É, ela ajuda porque ela questiona. Ela quer saber por que ele perdeu o circo, por que ele não procura outro circo, por que esse palhaço tem tudo que é canto. Palhaço, palhaço, só um palhaço. É, só um palhaço. Ora, palhaço, se arranja em qualquer lugar. Tem palhaço que nem é palhaço. Tem palhaço pai, palhaço mãe, político palhaço. E não tem coceira, nem runga, nem frieira, nem falta de mal. O que a molecada vai esperar assistindo? Brincadeiras, um pouco de surpresa, porque eu não vou contar tudo. Mas ele faz brincadeira e o grande interlocutor, o grande jogo dele é com o vagalume. Porque o vagalume também é tão ingênuo quanto o palhaço. O vagalume é um personagem que tem também aquele espírito de criança. Eu ouvi gritos. Gritos? De gente brigando. Gente brigando. E o vagalume está triste por que, Valkyria? Então, porque assim, o questionamento do vagalume é que ele diz que ele não é mais visto pelas pessoas, pelas crianças, pelas pessoas em geral, porque há muitas luzes na cidade. Circo! Apagado! Apagado! As pessoas agora correm atrás daquilo que vem pronto, que é sempre a máquina, e acabam deixando essa brincadeira, a inocência da criança, a cantiga de roda, e o vagalume é um pouco desse resgate, desse lúdico. Nós sempre usamos uma linguagem criativa, que é de não oferecer tudo pronto. Sempre os nossos cenários têm um colorido, mas a gente não constrói cenários realistas para a história. E o Tantan também tem isso, de ter um cenário que é uma sugestão de um fundo de quintal só, onde acontece a brincadeira. E a criança faz muito isso. Pode ver que a criança, um lençol, vira um cenário fantástico para ela. A criança tem feito pouco isso. Hoje em dia... Eu tenho feito muito pouco. Eu peguei uma referência minha, que eu fui uma criança maravilhosa. Eu acho que estou ficando louco. Eu já estou ouvindo coisa. E na escola a gente sente muito isso. A criança, inclusive, tem uma dificuldade muito grande de virar uma cambalhota. Na escola, ele tem medo de virar cambalhão. Eu acho que a criança assume os padrões da sociedade hoje muito cedo. Quem quiser que vá na frente... Brincadeira, tem choro... Palhaço! Então, a mensagem do Circo Teatro Sem Lona para a molecada é... Façam bagunça! Quem se divirtam, criem... Bastante. Façam cambalhota. Cambalhota, rolamento de estrela, rir de verdade. Hoje em dia tem palhaço de tudo! A trupe do Circo Teatro Sem Lona está com o espetáculo Tantã e Tentém numa noite de lua cheia na estrada. Então, fique esperto. Eles podem passar pela sua cidade. Tentém. 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 Tentém.